Música Não, não, mas vai valer até o final, quem ganhar, tá ligado? Ah, é verdade, eles vão... Ah, não, já era, já era, galera, já era, tinha que ter sido antes Estão certos Ih, melei o rolê, melei o rolê do Grisado Não, se tiver um terceiro game aí, a gente lança Ah, eu tenho mais terceiro game, né? É interessante, eu gostaria de ter um terceiro game, por favor Ah, eu também, velho, já que... Deixa um terceiro game, é interessante É que o game é massa, velho É que só tem esse jogo, né, galera? Hoje só temos um jogo, daí... Gostaríamos Ah, o pessoal tá perguntando, ó, o pessoal tá perguntando, quem que é você, Guintana? É Guintana, não, quem que é você, ó, é o ET Tortão, fala aí pra galera É o ET Tortão, velho, ET Tortão Juga ET Tortão, né? E tem um ser falando É, eu não tô aparecendo hoje, galera, porque eu não tô na minha casa e tava testando a câmera aqui do telefone, só que tá muito ruimzinho Não, complementa aí, o arrombado do Caldur me chama cinco minutos antes da partida Não, o cara, é em cima da hora, velho, eu não tô nem na minha casa, mas beleza Cara, é assim, é assim, entendi Não, é porque... Tem que estar preparado todo momento, caramba É, mano, o Narras pode acontecer a qualquer momento, galera Você tá na privada lá cagando? Não, não, o Narras Ó, ó, ó Ó, ó, ó É, mas vamos embora ver esse draft aí Já temos aqui os bans, né É, a equipe da Fire... Fire... Ô? Fire Weasley já começam banindo uma Karma E um Olaf Não, essa é a equipe do Overfocus O Overfocus agora tá lá do azul Era, tava virado, tava virado Foi mal, tava virado É... Gente, eu me perdi, vocês me perdoem Ah, tá, então eu te ajudo aqui Vai, vai, vai Vai, vai O Overfocus vem banindo a Karma O Olaf, que vem os mesmos banimentos até então da última partida E a equipe da Fire Wizard já tira essa Lux e tira um galho Que a gente sabe que é insuportável também por conta da sua Ultimate Em resposta do último bando, a equipe da Overfocus Eles removem esses EGs Que tá forte, tá no meta É um APC Pode aparecer tanto no Meet quanto nessa Rota do Dragão Então, assim, como é um campeão que tá muito forte É melhor tirar ele pra não enfrentar problemas depois, né Porque ele é um campeão do Scale E leva muito fácil as torres, né Em compensação, a equipe da Fire Wizard Já vem removendo esse licinho Eu achei um ban interessante É, eu achei Novamente eles banem a Lux ali Agora tiveram um galho banido ali Provavelmente alguém da outra equipe Deve ser mono, basicamente Mas... E o que vai ter de pique agora, né Tivemos os bans Ó, já temos uma cena É, deixaram a cena passar Pois é, eu acredito que com essa cena Na botlane Acabe por vir um Nasus, né Que a gente sabe que É um duo bem interessante Que vem aparecendo É um duo bem legal mesmo É um duo bem legal e bem forte Porque ele vem aparecendo nessa Rota do Barão Em uma mesma ação, a gente já tem resposta Com o Lucian e o Chivana Dois campeões que tão fortes O Lucian tem a build dele muito consolidada Que tá muito forte Então, ali Deixaram passar esse Lucian Não... Acho que foi um risco ali Da Uberfocus E já tem uma Chivana E a Riven novamente A gente vê aparecendo A gente joga mesmo uma Riven É, o Lucian tá sendo um ADC bem Bem, bem forte agora, né É um campeão desculpado, né Ele é pique-ban, né Sim, é um dos pique-ban meus Quando eu vou na botlane É... Ah, o V-Folk já lançou um Kha'Zix ali Aquele Gragas provavelmente vai na mid laner, né Provavelmente Aquele Kha'Zix de ano E vamos ver Segunda partida do draft, né Já vem caindo esse eco Acho que a equipe da Fire Wizard Não gostou de jogar contra esse eco, né E.T., né, Caldour Porque, olha Aquele Kha'Zix deu uma mexida no coraçãozinho dele É... Ah, não foi efetivo, né, mano É isso aí, velho E tá ao contrário, hein, galera O V-Folk agora na esquerda E o Fire na direita, tá Eu tô vendo isso na live agora Ah, tá, é Não bobeia não Anota na mão Eu juro pra você que eu anoto na mão Normalmente não vai Normalmente não É porque na partida anterior Tava Fire Wizard e o V-Folk É, isso aí É, agora tá ao contrário Agora a gente vai expectar Pelo lado da galera do V-Folk A V-Folk já vem banindo aquela Namizinha, né Que a Fire Wizard É uma amassada Mano Ó, vou falar pra você, cara A Nami ali fez milagre Milagre Fez milagre Se a Nami segurou muito bem As teamfights Conseguiu ali encaixar muito bem Ali, então Aquela folha, aquela ult dela São bem importantes Sabendo aplicar, né Mega portante, galera Mega portante Ó, e já tivemos a Seraphine agora Realmente a botlane ali Foi péssima Aquela botlane foi uma diferença, né Botlane em GIF Totalmente botlane em GIF Na última, né Porque a gente teve a Samira Que terminou um barra alguma coisa Que não foi pouco E a gente teve o Sete Que terminou zero quatro Então a diferença dessa Nami Com essa Seraphine Naquela rota do Baron Foi extremamente significativa ali Foi bem expressiva Foi bem expressiva Já tivemos o ban ali Do Renek Pelo lado da Fire Wizard, né O último ban Ah, novidade Fire Wizard lançando um glitch Timo, Timo, Timo Ah Não Droga Desespero Desespero Ah, eu queria tanto Seria legal um Timozinho ali Seria bem legal Já pensou, mano Já pensou que da hora, velho Nossa, ia ser muito legal Sabe o que tinha Que fazer pro Timo, mano Por exemplo O cogumelo dele Por exemplo O Blitz Se ele joga assim Ele pudesse puxar o cogumelo Como se fosse um Como se fosse um Minion Tá ligado Só que da hora, velho Tipo, você chega assim Joga no Timo assim Pega o Cocô e morre, velho Deve ser muito legal Ai, obrigado, senhor Tivemos uma Akali A Akali é um dos primeiros mains Meu desse LoL Do LoL de PC Então vamos ver Representa, por favor Representa Aparece, por favor Isso, representa Você, o ET Tortão Que ele não conhece Tem que representar mesmo Amém Não, tem que representar Não eu Todos os jogadores Já Akali Por favor É isso aí Ah, e falando nisso O que vocês acham da gente Amanhã Vai ser game de novo Um game, né A gente podia fazer Um mini podcast Conversando com a galera Com os times Tá ligado? Pode ser É, a gente faz meia horinha A gente começa às oito Tá ligado? Conversando com os caras E daí a gente começa Nossas partidas às oito e meia Depois de conhecer Cada um dos times Pode ser Beleza Já vou entrar em contato Com os safados É isso aí É, ali na bot Já temos uma Action Blitz, né Contra uma Uma cena Um Kha'Zix Bot Será mesmo? É isso? Eu acho Eu acho Eu acho O que? Eu acho Que na verdade Vai ser Gragas Junto com essa cena E só que Deu aquele bug Que deu a última vez Que eles não trocaram Ah, eles não foram trocados Pode ser Ah, só pode ser Não, não tem jeito, mano Kha'Zix ADC Tá doidão? Tá loucão? Ou meta? Ou meta? Ou meta, é verdade Ou você tá loucão Aqui é essa oito e oitenta Ou tá loucão Ou é o meta É verdade, galera Vocês estão certos Não dá pra criticar muito Porque no outro PC Tá me aparecendo Uma coisa muito estranha Que é TF e Gragas Na bot lane Que eu tô achando bizarro Mas tá aparecendo TF a gente já viu Várias vezes Tem o dano Que ele tem, né Então Até o próprio Gragas Como super Agora os dois juntos Eu nunca tinha visto É, tá aparecendo TF na bot lane Como suporte Que daí ele acaba Fazendo utility Ele não faz dano E quem é o verdadeiro Carry da lane É o Gragas É, tem Muito nova Por conta do range Que o próprio TF tem E também por todo o sustento Que ele tem com as cartas Né E fora que é um combo ridículo Ridículo, ridículo Sim Aquela carta amarela ali É Se o cara Souber aproveitar É Q Já era Exatamente É galera O Gragas aí Ele é Um matador silencioso Tá ligado, mano Alcoolismo aí Acaba pegando as pessoas Morre de cirrose É perigoso, mano É complicado mesmo O Gragas aí pega Quando você menos vê Que papo, merda, hein Que papo de porra, hein Porra, merda, Galdoni Que papo, hein, mano Vamos nessa, galera Vamos nessa Ele toma suco, galera Suco De cevada Hidromel 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 Nossa, hidromel é tão bom Eita, sujeira ali Vamos ver essa blood Olha, eu já erro Puxão, né É, já chega no infarto É só pra mostrar Mostrar quem que manda Nessa leme, tá ligado Puxão, Diff É É só pra mostrar É um mid É um mid meio Quente na realidade Porque temos um Um Lucian Contra uma Akali Apesar da Akali ser assassina O Lucian tem um range Muito bom O escape também dele, né É, mas Akali consegue Entrar muito bem, né Eu sou muito defensora da Akali E eu vejo que Akali Entra muito mais fácil A gente já viu Essa Essa composição De Akali E Lúcia Ela consegue Contrar ele muito fácil, né Sim, é só É É Esmuk E fica dando Quezinho no cara Relanço da É, mano Basicamente Isso mesmo, né Gente Opa Nossa senhora O Darius quase que arranca ali Mano, esse puxão do Darius É bem interessante Fazer uma roupa da Reven ali Porque é uma Reven Que tem um Engage muito bom Para os Darius Antes dele pegar a ult Vamos ver como vai ficar Esse top Esse mid Essa bot lane também, né Vamos ver Essa bot lane Exatamente O Elborn Que tá um pouco Um pouquinho De pressão ali Que É Aquela coisa, né Uma hora você dá pressão Outra hora você toma pressão, né Só que é meio preocupante Essa pressão aí Que eles estão dando No Blitz Porque é um Blitz Acertou o puxão ali Debaixo da torre Já era É de pra cima ali A própria Ashe Já vai dar um danozinho legal Então tem que ficar bem esperto Com relação a isso O puxão do Blitz ali Pode ser fatal Exato, né Eu achei que é um combo Interessante Pelo fato de que o Blitz Ele te puxa, né E a Ashe não vai deixar Tu fugir com o simples O fato de que ela vai começar A te dar um slow Chato pra caramba O alto ataque No alto ataque Nem na habilidade Que é o alto ataque Olha, já tem um top E a Giovanna já gasta o ult E foi kill pra mim Papado, mano Papado O Darius não teve nem tempo De respirar Respirou, morreu Surpreise, mano Surpreise, motherfucker Só no vrapo, velho Nice Uma excelente gancada, né Mano Uma excelente gancada aí Da galera da Fire Wizards Será que é? Será que é? A Ashe é Chivana Sobrando muito tempo Aproveitar o O doubt dela Então Executado A Akali Eita Que é? O que aconteceu? A Akali Voltou no W Ah Quase vai morrer Quase vai morrer Quase foi de base ali, mano Bubiou, tomou Fui Mano Esse que é o perigo De ter um Se não É verdade Ó, já tem dois Que vai começar Na maldade Será? Será? Já vai tirar o Guard ali Ó, aquele puxão Ó Quase Se puxar ali, meu irmão Ó Isso aqui vai ser Meio perigoso A Ashe já tem Lute Essa vai ser complicada Galera Se liga ali, meu irmão Olha só Já chegou A Chivana Pra mostrar Quem que manda Nessa parada Tem o Blitão ali Qualquer coisa Se os caras bobear O Blitão vai puxar Se liga Essa cena aí Tá marcando, velho Essa cena vai tomar Uh Foi do lado, meu irmão Não conseguiu, cara É, esse Blitão aí Tá meio tortão Pra esquerda, tá ligado, mano Tá meio complicado É, mano Na hora Opa, olha só o top Uh, achei que o top Ia rolar a treta, mano Olha o ult Olha o ult da Ashe Olha o ult da Ashe Tá chegando Tá chegando Tá chegando Pou Ah Mas ninguém Mas não tem follow-up, mano Pô Fiquei chateado agora, gente A gente pode ver Que é só até da Riven Ter pego a kill ali no top Mas ela tá um nível atrás Do Darius É que o Darius Tá dominando No Farmas, né, mano É, o Darius Tá se sobrepondo ali Naquela lenda Apesar de que era o Riven Que era pra fazer isso Ela tem que ter pego Muito kill É, mano Ó, a gente pode até ver Os itens do Darius É, eles estão Quase Para o Darius Que acabou Morrendo ali Apesar de ter sido Gancado, né Ele ainda Tá conseguindo Manter muito bem A sua vantagem Vantagem não Porque eles estão Basicamente Igualados, né Sim É melhor dar o Riven Ter pego aquela kill ali E tá inclusive Foi o push blood Não soube aproveitar Bem, na realidade É, não tá sabendo Aplicar, né É, eu tô achando Que tá um problema De Riven, cara Eu acho que a galera Tá com um problema De Riven aí Porque, sei lá, mano Quando eu jogo o jogo A Riven me acaba Com a minha vida, tá ligado Aqui nesse aqui Ela tá tranquila Calma, calma aí Pacífico assim Tô achando estranho Ó Vai rolar treta, hein Vai rolar treta, hein Quem confia A Kali tá chegando Aqui no bot, galera Ela tá chegando No bot com a maldade No coração Não tem não, hein É Só vai defender mesmo É, só desceu Pra defender, mano Fica tranquilo Ah, uma coisa Uma coisa bem interessante Uma coisa bem interessante Interessante que acabou De acontecer Vocês viram que As leis Os cara Inverteu as leis É, esse é um replay O que foi O que foi no top A bot subiu O que foi no top Aham E olha A galera aí Da Fire Wizards Não vai Não tá querendo Deixar chance Pro pessoal virar Igual na última vez Eles já soltam aí O Arauto O Arauto Provavelmente não vai Dar a segunda Cabeçada, né Mas já eliminam aí Nesse early game Cara Com 5 minutos E 30 segundos O cara quebra a primeira Torre Muito bom Enquanto aqui no bot O pessoal tá conseguindo Cobrar Quebraram todas as barricadas Mas eu acho que essa torre Ainda vai permanecer em pé Vai ser a última barricada Demora um pouco pra cair Porque ela é um pouco mais Parruda ali Então eles não vão conseguir Levar ali ainda Pensando que eles estavam Sem mal wave Pra poder dar aquele Coverzinho básico ali Pois é Opa, olha só Olha só o snare Olha os danos E essa cena, né Que vai continuar Farmando Range Ficando cada vez mais Chata pra caramba Nessa fight Pegando a alminha Tranquilo Pegando a alminha Como quem não quer nada Olha só Ah, velho Vou falar pra você, cara Eu tô Mas eu queria ver Alguém correr atrás E finalizar Tá me dando nervoso Isso, velho Tá me dando nervoso Aquela jogada maravilhosa Da Ashe E ninguém seguindo, velho Opa, olha só o Rengar Isso Olha o Kha'zix, mano Nossa senhora Teve o ult da cena Mas não adiantou nada, galera Também Deu esse ult É, não teve jeito Foi bonito, mas não deu Eu achei que os cara Ia dar engage Tá ligado Eu achei que eles iam dar engage Total Aqui no bot O pessoal da Fire Wizards Mas não foi o caso Acho que a ult da cena Já imediu eles pra caramba, né Deu um sustinho Ali Passou um coisinho E o galera Opa Opa, melhor não E olha o que dá a cena Na ult que ela Que é pra dano, né Ela vai dar escuta É, exatamente Tipo, eu quando comecei a jogar Eu falei Ué, mas parece que esse ult aqui Não dá dano, rapaz Que desgraça, rapaz Pra que serve isso aqui? Não, é pra salvar a galera Mas você acha que ela não dá dano Mas ela dá dano Ela dá um pouco dano Se você tiver um mínimo de vida ali É, vale É, ela dá um pouquinho de dano Assim, se o cara tiver Emocionado ali Você consegue finalizar Mas, mas ela é O valor dela É o tanto de Tipo assim, ó Você tem um pouco de dano E você tem uma enorme negação de dano Com uma Com escudo pro seu time Então Basicamente Você salva a galera Faz o pessoal ter que lutar Contra duas vezes o seu time Tá ligado? Exatamente E já vemos o pessoal Se direcionando A Kali Pode ser da errada A Kazix tá chegando A Kazix chegou no Surprise A Kazix chegou A Kazix tentou usar o ult A Kazix mesmo assim Ele resolveu usar a Kazix Não, peraí Peraí Ele tava usando a detectora E aparece aquele contorno Que tem gente lá Sim Mas não é só o cara andar? Eu acho que ele assustou Não, não, não Mesmo acertando parada Aparece Só que eu acho que ele assustou Porque tipo assim Ele deve ter visto muito em cima da hora E o Gliton já acertou O puxou e mandou ele sair Ah, entendi Daquela até tremidinha Ele devia estar olhando outra coisa, né? Tipo, olhando outro mapa Sei lá, velho Outra utilização É, alguma coisa ele tava fazendo Eu ando muito fazendo isso, velho É, acontece Esse check de Kazix não dá, mano O bichinho aí é papelzinho, papelzinho Tá ligado? E aí qualquer um mata, velho Não tem jeito não Não deu tempo nem de pular a barata Só chinelada Só vrapa Ó, tá rolando aí, hein Vai rolar o gank? Vai rolar a festa? Acho que não, hein Bem, o pessoal já fez o arauto, né? A galera aí da Fire Wizards Novamente dominando o early game E a gente pode ver aí que uma diferença A diferença não tá tão grande dessa vez, né? É só um K praticamente De diferença Tá equilibrado O jogo tá bem moderado aqui Esse jogo as duas equipes estão jogando Calma Então é que eu acho que esse jogo Vai ser resolvido no dedo aqui Porque tá muito equilibrado Nós já estamos no mid game Olha aqui o Gragas na Ashe Meu Deus, cara Que jogada linda A Ashe quase acertou o seu ult Nossa senhora O Gragas pula na hora, galera Passou a mãozinha na bundinha Tá ligado? É, velho Puxou a cueca do Gragas, galera Puxou a cueca do Gragas Na moral, velho Eu sei que vocês ficaram imaginando Alguém puxando a cueca Do gostosão do Gragas Eu sei, galera Eu sei que vocês pensaram nisso Tá ligado? É, mano Eu sei que vocês estão pensando agora Tá ligado? Com mais detalhes Essa mentira que o Calhoun começa a falar Sobre a cueca do Gragão E tá colocando a treta Olha a treta A Shivana chega com o ult loucamente Meu Deus, como esse Luciano morreu Meu Deus Como que esse cara morreu? É porque ele tava sozinho, galera Ele tava sozinho A galera da UbiFolk A galera da UbiFolk Tá começando a perder Uma parada ali, meu irmão A Kali consegue soltar o seu Q Finaliza, meu Deus Puxa as guiamento Ai É, mano Tá empatado Na real Eu acho Eu acho que se for pra apostar Eu acho que essa teamfight É da galera da Fire Wizards Olha só o ult da Ashe Finalmente pega os cara na hora certa Bliton chega pra puxar Dessa vez a cueca não arrebentou, galera Yes Olha só como vai Olha essa Ashe dando dano Flash pra dar mais dano Flash pra dar mais dano Tá acertando todos os Q Vamos ver como que vai Meu Deus A Ashe morreu pra cena Já era Mas isso aí tá rolando Meu Deus Enquanto isso Teve ali O nosso Meu Deus, cara Olha essa soca Eu não vi o Darius Galera Eu tava olhando ali embaixo O Darius matou todo mundo Faz o dragão da montanha E é o mestre É o mestre da paçoca, velho Desculpe, galera Eu não vi esse Darius, cara Eu perdi o momento da nossa vida, galera Eu vi ele chegando Mas não botei fé, cara Caramba, mano Ele matou todo mundo Ele simplesmente papou a galera Ele simplesmente fez a leva Porque, né Com a rodadinha dele Ele recupera a vida pra cada herói que ele acerta, né Então ele simplesmente mandou o Vrapo, cara Mandou o Vrapo Outra coisa dele Que ele provavelmente Deve ter resetado a ult dele Então por isso que ele conseguiu fazer Porque a ult dele dá pra resetar Ah, sim, é Matou Bem aproveitado Ele matou com a ult Ele reseta Sim Ele estaca a ult Ali o tripo dele deve ter sido provavelmente por causa disso É, exatamente Exatamente, cara Matou, resetou E o... Ó, e é isso aí, galera Matança, né, mano Opa Falando nele Falando nele Agora ele tomou uma Mas ele tá resistindo pra caramba Não consegue recuperar a vida Com a sua rodadinha E faleceu, galera É, mano Ele, ó Esse cara, pra aguentar O Darius Pra aguentar a fight Ele necessita, né Ele precisa muito acertar a rodadinha Que recupera a vida pra caramba No caso ali A galera colou em cima dele Porque sabem dessa passiva Sabem dessa habilidade E é isso aí, galera Olha só o cobras da galera Da Fire Wizards Eles vão com tudo Esse Kha'Zix tá matando muito Mata um Mata dois Mata três Vem para o quadra Vem para o quadra Não teve quadra Mas é isso aí, mano Ó, a galera da Fire Wizards Dessa vez Tá querendo que tenha aí, né Um terceiro game Não é não, galera Essa Chivana tá E eu tô Interessado a ver isso Pois é, mano Ó, cada hora Um alguém erra alguma coisa Nessa partida E eu vou falar pra você, galera Tudo pode acontecer Como a gente viu Na última partida, né A galera que a gente achou Que ia ganhar Perdeu E é isso aí Temos que ficar espertos É, a virada Sempre é muito bem-vinda, né A gente aceita uma virada Pra dar uma emoção No jogo Em compensação Falando em virada A gente tava vendo Que a equipe da Fireworks Da Fireworks, né Da Overfox Tava um pouco atrás, né E aí que a gente já vê ele No gráfico O The Gold Eles dando uma vantagem De 2k 1k e pouquinho Quase 2k Porque eles têm conquistado Bastante espaço no mapa E essa torre Da Battle Lane Já vai cair Mas não A Chivana chegou ali Pra fazer a contabilidade de ação Caramba, mano Que velocidade de ataque Desse Darius, mano Tá um monstro Ult da cena Chega o Kha'Zix Só pra... Nossa senhora Agora a barata tá voando, galera Agora a coisa ficou séria A barata tá voando Olha, agora não vai dar certo não, mano Esse Darius aí vai morrer Não vai ter jeito O Kha'Zix já flechou pra fugir Tá se recuperando E o pessoal não vai atrás dele E é isso, né, mano Ó, eu acho que é assim, ó O Darius é 2, mas não é 3 Bota fé Exatamente Acho que ele deu uma emocionada Depois daquele Triple Q ali Que ele deu solo, né Segundo Triple Q solo Do... Da Gav, né Então... A gente... Acho que ele se emocionou um pouquinho ali Eita Nossa, mano Acerta o ult Tá sendo jogado pra todo lado, galera Igual o Pequeca Será que ela sobrevive a essa luta, mano? Não sei não Acho que ela vai viver Usou os olhos ali, mas não tem jeito Nossa! Quase! Quase que ela sai, mano Meu Deus do céu Senna tá usando seu ult novamente ali Mas não adianta, galera Será que o Kha'Zix vai conseguir fazer uma... Será que vai rolar a maldade? Tá rolando a maldade Tá rolando sim, cara Gragulhos Batiu 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 E eles vão, mano A barata voa A barata mata mesmo, cara Só que olha só Um tanto de vida da barata A barata tá tomando Já virar, quer se acertar Que vai morrer Não conseguiu acertar Flecha pra não morrer, galera Olha essa cena Meu Deus Ult da nossa Da Ashe A barata volta Não, não Mentira Nossa senhora, mano O Darius tava indo, galera Cara Na moral, velho Essa Ashe Essa Ashe não perdoa Não perdoa, galera Não perdoa mesmo Ela acertou A barata Acho que ela só errou Um ou duas É, mano Ela acertou Ela errou duas Que eu vi, tá ligado Errou duas Passou no meio da galera E as outras vezes A galera não tava lá Pra, né Desfrutar de um ult Da Ashe, né Porque que nem eu tava falando Pô, ela acerta o cara Mas e daí, né Ninguém foi lá bater Não adianta nada Só que dessa vez Ela tá conseguindo cobrar Porque o pessoal tá Tá na hora da teamfight, né Tá na hora do time inteiro Ficar junto E lutar, né, galera Exatamente Na hora do time Ficar junto Porque, tipo Eles tem que desfrutar Dessa ultimate Que a Kazesh tá acertando, né Ela tá dando Excelentes flechas ali Pegando a glorizada ali Principalmente Quando tu tá sozinho Pegando o fofo O fofo ali Uhum Ó, vou falar pra você Esse blitz aí Deu mole pra caramba Porque Cara Puxar o Darius Nessa posição Que eles estavam Eu acho que era Tipo assim Suicídio total, tá ligado Porque é tudo Que o Darius quer Numa posição dessa, tá ligado Todo mundo no time Focando ele Enquanto o resto do time Senta pra virar ombas Tá ligado Olha só Tá rolando a maldade Tá rolando a maldade Da Kali A Kali pula ali no ADC A Kali já mata o que ela é Olha só Opa, mano O Gagas consegue sobreviver Ali com o Zonias Se liga nessa paçoca Tá correndo a Chivana Tá correndo Nossa Vem pra cá, Blitão Vem pra cá, Blitão Já era Já papou mais um Se bobear Leva Não, não Não vai levar mais Não vai levar mais Mas isso aí vai garantir A torre do mid Pro pessoal Dar o V4 Que é ou não é Exatamente A torre do mid Ali já foi Já era Vai cair aqui A Chivana não tem muito o que fazer Opa, ela quase foi Quase Olha, ele só parou na base É isso mesmo que eu tô ouvindo Enquanto isso O Kha'Zix fez ali O dragão das nuvens Né Do oceano Levam mais uma torre Caraca, mano Eu achei que eles iam defender Não, mano Eu achei que eles iam pro Barrel Me deu um susto agora É, mano Já pensou se eles vão pro Barrel, mano? Ó, enquanto isso Aqui os Minions Tão amassando as torres do top Do pessoal da OVFolk, né Mas, ó Já fizeram Mega Creeps ali, né Mega Minions No mid E eu vou falar o seguinte pra vocês Na última partida Aconteceu justamente o contrário, né E a galera ainda Virou, mano Quero ver, cara Quero ver o que vai acontecer Será que vai ter um vírus Vindo por aí? É, mano Não sei A diferença de ouro Tá bem grande Se a gente for analisar É 63k de gol Contra 56k A equipe da OVFolk Tem os 3 dragões Tá se encaminhando agora Pro Ancião Então Vamos ver como vai ficar decidido Esse jogo Porque a OVFolk Tá com uma vantagem Muito, muito boa É, a equipe da OVFolk Nessa partida Parece que eles tão jogando Com mais calma Tão jogando com mais cautela Eles pegar Eles tão mais centrados Aqui Então Aqui eles tão Com um objetivo Mais centralizado Buscar os objetivos Mas olha Já passou a flecha de cristal Já tá rolando a fight Ultizada Olha o tanto de escudo Que ganha Mas não teve jeito A barata Foi inseticizada Inseticizada Exatamente Eu invento palavras, galera Mas se liga Olha só Quanto dano Essa cara tá fazendo É O que? Pentaquill Acabou o jogo Acabou o jogo Pentaquill É pra galera Da OVFolk Não vai ter 3 partidas É isso aí, galera É game É felicidade É Charlie Brown É Charlie Brown É Charlie Johnson Linda essa Akali Eu tenho que falar Que ela é linda E basicamente Ela é linda É isso Pentaquill Meu Deus Cara Que penta bonita Ela entrou no meio De todos Caiu aquela redenção Que segurou um pouco Mais a vida Da Akali E ela conseguiu Consolidar esse Pentaquill Eu não acreditei Cara Que isso Que partida Que jogada Eu só vi Eu olhei E já era um Pentaquill Como assim É meu irmão É meu irmão Vou falar pra você Foi absurdo Foi absurdo Essa aí A Akali conseguiu Eliminar todo mundo A Akali 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma